Salve, salve, rapaziada! Estamos na área agora, no horário do Pifada, trazendo esse conteúdo especial pra fechar a nossa semana de Libertadores. Isso mesmo, pra fechar! Ué, você não viu os outros conteúdos? Então você tá perdendo, meu amigo. Desde quarta-feira a gente já tá falando, trazendo o conteúdo de Libertadores aqui, retomando historicamente as conquistas do Tricolor. Então, se tu não tá ligado, primeiro assiste esse vídeo e depois volta lá. Quarta-feira a gente lançou o conteúdo sobre a Libertadores de 83, ontem a gente falou sobre a Libertadores de 95 e hoje a gente vai fechar o nosso Tri da América falando da Libertadores de 2017. Comigo aqui, professor, boa tarde, eu acho que a gente diz, né, professor, porque é meio-dia, né? A gente diz saudações, saudações, Cesar Vale, saudações, Matheus Dalpiaz, Dalpiaz, saudações pra toda a galera que tá nos acompanhando aqui. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, porque eu tô adorando fazer. Salve, Salve, Dalpiaz. Valeu, gurizada, Cesar, Luiz, você que tá nos acompanhando. Hoje, talvez, o título que tá mais fresco na memória da galera ainda, aquele que demorou acho que uns dois anos pra cair de verdade, assim, que a gente era Tri da América e bonito do jeito que foi. O Grêmio jogou muito futebol aquele ano, a gente vai falar, tem todo o contexto aí pra trazer, toda uma história pra chegar naquela final de Lanús, aquele espetáculo que foi. Muito bom. A Libertadores de 2017, rapaziada, que foi o seguinte, tá? Foi o seguinte. Teve três artilheiros, os três com oito gols. Primeiro deles, na verdade, eu vou deixar o melhor pro final, tá? Primeiro deles, vou falar do Inácio Scoco, né, do River Plate, por essa Libertadores. Depois, o cara do The Strongest, do baixinho, do Tchumaceiro. E, na terceira posição, na verdade, empatado, né, todos eles na primeira, mas o terceiro na nossa fala aqui, Luan. Luan, que peraço. Luan também foi o artilheiro da Libertadores da América, o reizinho da América, o nosso querido, amado Luanel. Também fez oito gols, né, então empatou como artilheiro dessa Libertadores, que teve uma média de 2.73 gols, então também uma boa média de gols aí na Libertadores da América. Que teve uma estrutura igual, quer dizer, praticamente, né, igual a que a gente tem agora, tá? Porque teve uma pré-Libertadores, fase de grupos como a gente conhece, depois oitavas, quartas, semifinal, só que a final foi casa e fora, né, a final antiga. Agora temos a final em jogo único, então só essa mudança aí no formato da Libertadores. Eu não vou repetir todos os grupos aqui porque ficaria muito time e tal, só quero lembrar como foi o grupo do Grêmio, tá? Foi o último grupo, então é H, é isso? É o último grupo, quando é oito grupos, eu nem lembro mais agora. Mas sei que era o último grupo ou o grupo do Grêmio, tá? O Grêmio... Isso, o grupo oito, o grupo oito era o grupo do Grêmio, tá? O Grêmio passou em primeiro com 13 pontos, o segundo foi o Guarani, o terceiro foi o Deportes Iquique com 10, então foram três times que pontuaram muito porque o nosso queridíssimo simpático Zamora ficou zerado na lanterna desse grupo do Grêmio. Aí o Grêmio passou pras oitavas de final e aí começou alguns jogos que tiveram suas complicações, né? Cada jogo teve sua história, cada confronto teve sua história, muita gente falou que foi uma Libertadores fácil, não sei o que e tal. Meu, teve muita complicação, isso sim, teve muita complicação nessa Libertadores. Começando pelas oitavas, onde o Grêmio pegou o Godoy Cruz, né? Um time que tava ajustadinho naquele ano, um time argentino que até não é dos maiores, é um time bem modesto, né? Da Argentina, mas tava ajeitadinho naquele ano. O jogo de ida, o Grêmio fez 1x0 e o jogo da volta o Grêmio fez 2x1. Ah, ganhou os dois e tal, mas, meu, foram placares apertados que o Grêmio fez contra a equipe do Godoy Cruz. E aí o Grêmio passa pra um confronto no melhor trabalho do Jair Ventura em um time de futebol. O Grêmio pega o Botafogo, que como eu disse, teve um grande trabalho do Jair Ventura e tava um time assim, ó, que era chato, incomodava naquele ano de 2017. Confronto de quartas de final, primeiro jogo 0x0 e a volta, professor, a volta foi aquele 1x0 numa fumaceira, num tendel e tal. Que jogo complicado aquele, né, prof? Exatamente, cara. E aí, acontece que quando a gente tá fazendo esse conteúdo aqui, falando sobre as Libertadores, a gente tenta trazer algumas coisas que sejam marcantes em cada um dos títulos. E aqui, em 2017, a gente consegue encontrar mais coisas marcantes pra gente poder falar, porque é um campeonato que a gente conseguiu, pelo menos eu posso falar da minha idade, eu tenho 30 anos de idade. Foi um campeonato que eu consegui vivenciar, estar no estádio. Tu falou ali do Godoy Cruz, eu me lembro dos gols do Pedro Rocha. Inclusive, vale a pena destacar que o Pedro Rocha sai logo após esse jogo contra o Godoy Cruz e o Grêmio segue na Libertadores e tenta reconstruir. Tipo, perde uma peça, mas coloca outra que tem ali uma qualidade. O Grêmio não conseguiu jogar com o Maicon, né, nessa Libertadores. Maicon sofrendo com lesões, mas conseguiu encontrar substitutos. Então a gente consegue perceber ali que o Grêmio vai se reajeitando também durante a competição. E aí, dentro desses destaques, o Cesar Valle me deu a deixa pra falar desse jogo contra o Botafogo, justamente porque foram dois confrontos horríveis, muito complicados, jogos muito truncados. Não foram jogos bonitos de se assistir. Pouquíssimas finalizações, pouquíssimo jogo jogado, justamente por estar tão truncado. E aí eu lembro de um 0x0 no primeiro jogo, em que o Arthur se destaca, inclusive dando talvez o único chute a gol que o Grêmio deu naquela partida foi do Arthur, que ele tinha muito boa chegada na frente. Mas aí vem o segundo jogo. E o segundo jogo, nós temos ali aquela cobrança de falta do Edilson, o Lucas Barrios subindo mais do que todo mundo ali, meio que apoiado no zagueiro, cabeceando pro fundo das redes de um goleiro gatito. De um goleiro gatito que tava em uma excelente fase técnica. Era um goleiro difícil de fazer gol. Era um goleiro... Tu olhava pra ele, tu olhava assim, meu Deus, onde é que eu vou chutar essa bola? Se essa bola entrar... E a bola acabou entrando naquele cabeceio do Lucas Barrios, que nos colocou depois pra próxima fase da Libertadores. É um jogo, realmente, que vale o destaque, justamente pela fumaceira, pela dificuldade de se jogar. Mas aqui, vou aproveitar o espaço só pra destacar mais algumas coisinhas da Libertadores de 2017, que eu tenho certeza que quem tá nos acompanhando tem suas coisas também pra destacar desse campeonato. E aqui eu destaco, primeiro, time extremamente desacreditado. O elenco que tinha Cortez, que tinha Léo Moura, já com uma idade extremamente avançada. Um time que tinha Jael no seu elenco, sabe? Jael que tinha sido contratado, tinha ficado um tempão fora também, por lesão de joelho, sabe? Depois se torna extremamente importante na final. É um time extremamente desacreditado. Segunda coisa, no jogo seguinte, depois desse jogo contra o Botafogo, tivemos a partida que foi o momento em que eu soube ali. Ali o Grêmio ia ser campeão. O Grêmio vai pra Guayaquil, e o César daqui a pouco já vai falar um pouquinho sobre isso, e ganha de 3x0 do Barcelona de Guayaquil fora de casa. E lá acontece simplesmente a defesa do século. A defesa de Marcelo Grói na finalização do Ariel, centroavante do Barcelona, em que ele pega de bate-pronto, ele pega de queimar roupa, ele pega dentro da pequena área, dá um chutão de olho fechado, e o Marcelo Grói fecha o olho também, fecha bem o punho, e a bola pega no braço do Marcelo Grói e volta depois pros braços dele, e ele não acredita naquilo que tá acontecendo. E traga, inclusive, o relato do Marcelo Grói, mas aquilo lá... Todo gremista lembra o que estava fazendo no momento daquela defesa. É um daqueles momentos emblemáticos da história do Grêmio e da nossa identificação como gremistas. Marcelo Grói diz o seguinte, é engraçado que no momento do jogo eu não tive noção do tamanho da defesa. Na hora eu imaginei que tinha sido uma grande defesa pela dificuldade, mas eu fui ter a dimensão no vestiário. Quando o pessoal falou, pô, o que você fez? Aí depois daquela repercussão toda, pra mim foi um momento muito especial na minha carreira, Marcelo Grói ali, sem saber o que fazer depois da defesa mais incrível que eu já vi com meus próprios olhos. Terceiro destaque, daí eu vou passar a bola, é claro, enquanto narrador de futebol, a gente tem que valorizar narradores. E o que o Vilani, Gustavo Vilani, fez nas descrições dos gols durante toda a Libertadores, mas em especial na final, falando do Luan, chamando o Luan de menino de ouro, sabe? Aquele grito do gol do Cícero, aquilo lá. Um negócio que fica ecoando na minha cabeça, uma narração inacreditável, uma narração emocionante, uma coisa identificada, sabe? E eu, enquanto gremista, só tenho a agradecer ao Vilani pelo que ele fez naquela campanha de 17, e com certeza ele engrandeceu demais os feitos do Grêmio naquele momento. Sensacional! Baitas lembranças aí, ô professor, porque o Grêmio passa então do Botafogo, naquele gol do Lucas Varrios, e aí, como tu bem mencionou, né, professor, vai para esse confronto contra o Barcelona de Guayaquil, faz um 3x0 lá no Equador, depois ainda toma um gol aqui do Jonathan Alves, depois vai jogar aqui no Inter até, mas esse 3x0 lá em Guayaquil, para quem não está lembrando, volta lá e vê o 3x0, que é uma atuação assim, exuberante, exuberante de Lua. O Luan flutuava no campo, assim, foi uma... Gol de falta de Dilson pelo lado da barreira, sensacional, sensacional, sensacional. E o Grêmio vai para a final contra o Lanús, que tá, beleza, o Lanús não é boa que River, beleza, mas é assim, outro time que estava ajeitadinho aquele ano... Justo, justo, é, tem esses confrontos aí que o Lanús vai bem, e... Tem uma zujudinha ali para o Lanús passar para a final, tá? Mas enfim, enfim, o Lanús chega até a final, e cara, o confronto lá foi encardido, porque assim, foi um ambiente também muito difícil que o Grêmio enfrentou lá em Lanús, porque clubes de bairro, né, na Argentina, tem uma estrutura muito menor, e ali naquele contexto o Grêmio também passou aperto para enfrentar o Lanús. E aí, principalmente, um gol que foi muito importante, foi o do óleo gol do Cícero, né, foi aqui na arena, que aí já estava, a gente já estava caminhando para a parte final do jogo, e tem um levantamento para a área, o Jael dá uma escoradinha, o Cícero vai lá e faz o gol, né? De sola, bate de sola para baixo, enganando o goleiro. É, boa, esse gol foi muito importante. E o Grêmio vai para Lanús, e tem essa vitória lá em Lanús também, né, esse 2x1, em uma final em que teve o melhor jogador escolhido por causa de um tempo, né? O Arthur jogou uma enormidade naquela final, e num tempo, né, porque daí ele se machuca e não consegue jogar mais, mas jogou muita bola, e foi aquele aperto, aquele sufoco. O Grêmio ganhou por 2x1. Um gol foi do Luan, né, que aquele narrador ficou famoso, né, que pedaço de gol do Luan, né? E o outro gol, na verdade o primeiro, é o primeiro, foi o gol do Fernandinho, né, que o Galvão mete um... Toca, toca para o Jardim, não, vai você, vai você, vai você, Fernandinho. Enfim, e aí o Fernandinho faz o gol, e o Grêmio ganha lá 2x1 do Lanús e acaba tricampeão da América. E como é que jogava esse time, o Matheus Dalpiaz, que tinha essa escalação aqui, ó, Grói, Edilson, Jeromel, Bressan e Cortes, Jailson, Arthur, Ramiro, Lô, Fernandinho e Barros, era isso, né, ou não? Ah, o time base não era esse, trocava só o Bressan pelo Kahneman, com o texto da ida final, o Kahneman tomou um amarelo no jogo de ida, um amarelo completamente descabido daquele árbitro que tava mais tchucco que a gente na arquibancada vendo o jogo, que deixou de dar um pênalti escandaloso no Jail, no final do jogo, já com o VAR, deixou, deu um amarelo pro Kahneman completamente descabido, também deu um amarelo... Dava pra ouvir os gritos do Kahneman lá da arquibancada, a gente tava na arquibancada ouvindo os gritos do Kahneman indignado, dando soco no vestiário de brabo depois do jogo, e aí tem relatos de quem tava lá dizendo que o Kahneman dizia, eu não acredito que ele me tirou da final, eu não acredito que ele me tirou da final, e dando soco no vestiário, tem relatos disso, é muito legal, assim. Pra ver como o Kahneman era tão incidente, ficou com o time do Grêmio, mas pra eu explicar o time do Grêmio, eu preciso retroceder um pouco, rapidamente na história e trazer 2015. 2015 tem uma contratação no Grêmio que muda completamente a cara do que era o Grêmio, até então, tinha aquele jargão do futebol, no futebol brasileiro, que no Grêmio, o camisa 10 é o camisa 5, que o principal jogador é o volante, que quebra, e isso se altera completamente com a chegada de um volante, o Michael, o Michael muda a figura do Grêmio, porque a partir da chegada do Michael, o time começa a se estruturar a partir da posse de bola, que era uma coisa que antigamente a gente só entregava a bola pro adversário, beleza, resolve aí, no contra-ataque eu vou te destruir. E aqui é completamente o contrário, o Michael começa a reter mais a bola no meio campo e começa a participar da distribuição, aí também depois chega o Douglas, e o Douglas vai complementar muito aquele time campeão da Copa do Brasil de 2016, culando a referência, tá? Só que o que acontece no começo de 2017? Primeiro, o Douglas se lesiona e fica o ano inteiro fora, e aí depois o Michael, com as duas referências de meio campo, nisso o Pedro Rocha depois de seguida é vendido. Cara, o que o Renato vai fazer com aquele time? Lembrando, só dizendo, o Roger monta a base inicial, a ideia desse time de toque de bola de posse, e o Renato concretiza isso, reestruturando a defesa e montando um time mais agressivo ainda do que o Roger fazia. Então a gente vai ter um time que tocava muito bem a bola, que tinha retia essa bola e trabalhava muito na movimentação, e aí Luiz dá pra botar o esquema, porque o que acontece? O Luan sai de ser esse falso 9 e vira o armador, e aí a gente perde o Michael e entra essa peça que a gente já comentou, que talvez, eu acho que no estádio foi um dos jogadores mais brilhantes que eu já vi jogar ao vivo, que era o Arthur. Mas o interessante desse time era o seguinte, a defesa, eu digo que talvez seja a maior dupla de zaga da história do Grêmio, e aqui eu não tô sendo maluco, ah, porque tu viveu essa época. Não, porque o Deleon era um zagueiraço, era gigante, mas uma ideia que tinha gente que questionava, mas equilibrou ali com o Deleon, beleza. Ah, Gilson e Varola eram bons zagueiros, mas o tamanho que tinha Jeromel e Kahneman, a enormidade, o encaixe que eles tiveram juntos, talvez o Grêmio nunca tivesse na sua história, então o Jeromel e Kahneman trabalhavam nesse contexto juntos, como o Michael sai, o Jeromel era da braça de capitão, e aí a gente tem o time nessa estrutura que tem o seguinte, sai o Michel também lesionado e entra o Jailson, o Michel ali teve esse tempo de titular, sai o Wallace no começo do ano, da troca da Copa do Brasil, e a gente tem o começo o Michel e o Arthur, depois sai o Michel e fica o Jailson. Mas o grande truque desse time do Grêmio era o seguinte, o Ramiro tava na ponta direita, o Ramiro era tido como um volante, mas ele não ficava na ponta direita, ele aproximava, entrava por dentro e aproximava muito do Arthur, então tu via aqueles dois caras pequenininhos, era tac, 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 o tempo inteiro do lado do outro, do lado do outro, o Luan voltava pra recompor junto com o Arthur e com o Ramiro, pra participar desse toque de bola, essa redistribuição, o Arthur era o cara que regulava esse jogo do Grêmio atrás do Luan, e o Luan era o cara que pifava, era o cara que acelerava o jogo pra acontecer, nisso, Edilson subia, corria por fora, como exatamente o lateral, que corria de fora a fora, e o Cortes era o mais maluco, porque o Cortes, no entanto, era tido como lateral muito defensivo, mas ele fazia exatamente esse movimento de cair por dentro, pra que o Fernandinho pudesse ou chegar na linha de fundo ou afunilar pra dentro da área. Com o Arthur fazendo a base e o Ramiro atrás dele, o Grêmio chegava até um ponto que atacava ao mesmo tempo com sete caras, então o Grêmio era muito ofensivo e controlava essa bola em passe alta, o Grêmio tirava muito o sufoco, aquela história do perde e pressiona, que vem desde a questão do tic-tac do Guardiola, o Grêmio aplicava a risca isso, porque perdia a bola, direto eram os caras em cima pressionando e recuperando. Então era um time muito bem estruturado, muito forte, e aí o que acontecia? Bairros na área pra receber essa bola, uma movimentação, abria pro Fernandinho, podia abrir pro Ramiro entrar bem pela ponta como um elemento surpresa dentro da área, e o Luan, com liberdade pra flutuar pelo campo, destrinchando esse futebol. E o mais maluco da caminhada é que o Luan se lesiona um pouco antes dos jogos contra o Botafogo. Então ele tá ruim, ele chega a jogar no segundo tempo, mas entra no final de acordo com o Renato pra ganhar o bicho, porque ele queria ganhar o bicho, mas bota aí, professor, só pra eu ganhar o bicho do jogo. E a torcida, obviamente, é uma loucura, mas o time soube sofrer, e era um time que soube sofrer, mas jogou bola, ganhou a Libertadores, tirando aquele estigma que Libertadores se ganhava na porrada, muito parecido com o que, por exemplo, foi 83. Ou aquele estigma de que, ah, os argentinos batiam, cara, foram jogos duros contra o Lanús, mas o Lanús era o melhor time argentino da competição. E chega na final com toda a pompa, com toda a ajuda de arbitragem, com a ajuda do que vocês quiserem de bastidor, mas o Grêmio entra dentro de campo e joga a bola. O Grêmio ganha essa Libertadores jogando o fino da bola. Era o melhor futebol do Brasil naquele ano, tanto que dura pelo menos seis meses, tranquilamente era o melhor time do Brasil, com sobra. Era pra ter ganho a Libertadores em 2018, mas isso é uma outra história que a gente não precisa ficar lembrando. Mas é o fino da bola. A gente ganha acreditando, a gente ganha putz, com o Edilson. Quando o Edilson bateu aquela falta, eu tinha certeza que a gente ia ser campeão da América, porque tava tudo dando certo. E campeões têm que jogar bola, mas precisam de sorte. Aí no gol do bairro, isso já ficou aqui, ó. Cara, vai dar. Ainda tô cético, mas vai dar. Aí com aquele gol do Edilson, cara, manda tudo pro espaço e deu, deu. Aí a defesa do Grêmio só sacramenta isso e foi muito especial. E aquela defesa, eu sempre digo que todo time campeão precisa de uma defesa milagrosa. O Diego Alves do Flamengo em 2019 tem isso contra o Grêmio, o Armani tem contra o Grêmio a defesa daquele chute contra o Hérgio em 2018. E a defesa do Groi é a defesa de um time campeão. E aquele time muito desacreditado, chega na final jogando o fino da bola, só perdeu pro Real Madrid, porque daí nós vamos ter que combinar que o Real Madrid era o Real Madrid. Né? Mas... Foi o time mais espetacular que eu já vi jogar dentro de campo do Grêmio. O Arthur destruía, o Lua destruía. Quando tinha o Michael, era outro que distribuía muito bem a bola. Cara, que saudade de ver aquele Grêmio. Muito bem, gurizada. Então essa foi a nossa retomada da Libertadores de 2017. Relembrando, já tem conteúdo sobre a Libertadores de 83 na quarta-feira. Ontem a gente falou sobre a Libertadores de 95 e hoje a gente fechou com a trinca com o Trê da América de 2017. Esse foi o nosso conteúdo especial de final de ano. Ano que vem, logo ali na frente, já tem pifada novamente no começo de 2023, ao vivaço, ao meio-dia. Acompanhe sempre o conteúdo aqui da Pachola. Valeu demais, até a próxima.